Música Iniciamos como Bonavita e aí era um nome que não podia registrar e também não era muito amadurecido, não era um nome bom para o negócio em si, por várias questões que a gente identificou e aí o nome Leviora, uma palavra só, com poucas sílabas e de fácil pronúncia em português foi o que veio de melhor das nossas ideias então a minha produção ia ser de pães eu morei na fazenda, cresci na fazenda com os meus pais onde a fábrica de manteiga guia era até pouco tempo e nessa fazenda eu sempre me alimentei muito bem de tudo orgânico e eu não comia pão e as pessoas falavam que comiam muito pão e engordavam e para emagrecer tinha que tirar o pão e etc então eu fui para São Paulo para entender como é que eu fazia a produção inclusive sem glúten e livre de lactose e indo para São Paulo eu também encontrei outras empresas já tinha pesquisado uma empresa que todos os pães que ela produzia que essa empresa produzia era com manteiga guia e aí eu, poxa, que gordura é essa, né? que eu não conheço e tal e eu comecei a pesquisar e eu me apaixonei pelo produto completamente e terminei, não, então eu vou fazer pão esse tipo de pão é manteiga guia e aí logo que eu cheguei de São Paulo apareceu um evento para eu participar que eu não queria participar porque eu não estava pronta ainda mas a dona do evento insistiu muito e em oito dias eu abri o CNPJ MEI dei entrada na registro da marca da Bonavita desenvolvi o rótulo da Bonavita desenvolvi um outro produto que era um creme de biomassa com avelã e lancei os dois no sábado 48 horas acordada mas lancei e aí o primeiro e para fazer esse investimento desse dia meu CNPJ e tal a marca e os produtos e tal foi um investimento de 300 reais e nesse dia eu apurei 744 reais e com esses 744 reais eu reinvesti apurei mil e alguma coisa peguei esse mil e alguma coisa e investi novamente na empresa e quatro anos depois agora eu tenho 29 a gente está numa fábrica bem maior e com uma equipe massa para trabalhar eu quero que a Lavioura chegue em outros países eu acho que dá para a gente exportar sim e levar manteiga ghee brasileira para transcender as barreiras os limites do Brasil e já provei ghee do mundo inteiro e acho que a Lavioura tem sim muito a acrescentar ao paladar de pessoas aí fora do Brasil e vamos estar prontos para isso e aí 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 e aí